Olá pessoal, nós estamos naquele apartamento do Parque Secap, lembra aquela quebração, aquela loucura, loucura? Acabou, hein? Acabou, o apartamento tá pronto, o apartamento tá lindo, tô entregando pro cliente, ele tá super contente, já vai mudar esse final de semana. Ó, fizemos um conceito de iluminação, aquele caminho de luz que circula pela sala e pela cozinha, fizemos um painel de papel de parede pra colocar a TV e o ar-condicionado com o nicho embaixo, ó que efeito gostoso? Ficou super bom, né? Aproveitamos bem o espaço. Ó o conceito da cozinha e da sala integrando, ó, ó o caminho de luz. Trocamos todos, na realidade trocamos todo o apartamento, né? Tudo, tudo, tudo. Ó o banheiro que legal. Trocamos todos os revestimentos, revestimento em 45 graus, nada de cantoneira de acabamento daquelas coisas antigas, colocamos o monocomando pra ficar mais fácil, colocamos uma ducha de teto pra ter um banho de chuva, aquela coisa bem aconchegante, um nicho pra colocar as coisas dentro da parede. Fizemos uma bancada super transada, ó, passando por cima do vaso, com uma pisa esculpida. Ó o nicho novamente de parede, ó que legal, ó, ó, muito bom. As portas também foram bem escolhidas, ficaram bonitas as portas. Esse apartamento é de 65 metros e foi totalmente reeditado. Fizemos três dormitórios, fizemos um dormitório um pouquinho maior, criamos uma iluminação legal para os dormitórios, com um efeito super bom. Ar-condicionado em todos os ambientes. Esse apartamento tem 40 anos esse prédio e com essa reforma tá com a cara de um apartamento que acabou de ser entregue, no mesmo estilo dos apartamentos novos. Muito, muito bom. O cliente tá super satisfeito. Ó a circulação. Vamos pensar no conceito aberto? Ó, integramos, chegamos à cozinha, viramos pela cozinha. Ó, olha só, já encontramos a sala. Ó o efeito. Pessoal, tamo aqui nas redes sociais, se precisar da gente, tá bom? Nos procurem. Tudo de bom.